E agora a gente fala de gripe aviária, porque com os avanços do vírus pela América Latina, o Rio Grande do Sul vai reforçar as ações de monitoramento e prevenção à doença. Uma reunião realizada na noite desta quinta-feira entre o governador Eduardo Leite, secretários e representantes de entidades, apresentou as ações de fiscalização que o Estado vem adotando desde o ano passado. O Rio Grande do Sul deve reforçar a vigilância com foco em diminuir os riscos de entrada da gripe aviária, monitorar a circulação do vírus e agir de forma rápida em qualquer notificação suspeita. O controle na fronteira com Argentina e Uruguai também deve ser reforçado. A Organização Avícola do Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira de Proteína Animal se reuniram nesta manhã de sexta-feira para discutir esse momento de alerta para o setor. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora então com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, o José Eduardo Santos. José, seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia de hoje. Obrigado pelo convite e a oportunidade de a gente poder estar levando informações aí da nossa avicultura. A gente que agradece. Olha, José, a situação é de alerta máxima aí na região, né? Principalmente porque estamos em período migratório de aves, silvestres e também o Rio Grande do Sul faz divisa com os dois países que foram recentemente afetados pela doença. Como é que foi a reunião de hoje com a BPA? Conta pra gente. Bom, justamente, né? É importante sempre a gente, antes de entrar na situação pontual, né? Nessa situação que se encontra nesse momento aí dos casos identificados no Uruguai e na Argentina, fazer um pequeno resgate do que vem acontecendo no mundo em relação à influência viária, que já não é de hoje, né? São de anos que vem acontecendo na Ásia, na Europa, agora recentemente nos Estados Unidos e pela rota de aves migratórias chegou a região sul, o que a gente já tinha uma previsão, né? De acordo com todo o monitoramento que é feito aí por nossas instituições, pela própria BPA e pelos órgãos oficiais. E nesse período que a gente vinha acompanhando, nós já vínhamos adotando medidas, né? De biosseguridade, que é a defesa e procedimentos de segurança dos plantéis comerciais, né? Então, o setor, ele intensifica o alerta, intensifica os cuidados, mas nós já vínhamos monitorando essa situação. Claro que preocupa porque são Estados vizinhos, né? Mas é importante também citar que foram casos em aves silvestres, em aves migratórias que aconteceram, um caso de uma ave na Argentina e outra no Uruguai. Mas existe todo um trabalho do setor envolvido, como você mesmo falou, com os órgãos oficiais, com as entidades, né? Fortalecendo as questões. Isso nós tratamos hoje de manhã com empresários, com técnicos, com dirigentes, né? Que representam a nossa avicultura agroindustrial, porque nós temos o compromisso de manter os nossos plantéis protegidos. E essa foi a tônica da nossa reunião aí dessa manhã. E alguma novidade em relação a isso? Alguma medida que você queira citar nova aqui pra gente? Sim, nós estamos interagindo com os órgãos oficiais, né? Como você também comentou, essas forças-tarefas de monitoramento das regiões de fronteira. E, ao mesmo tempo, nossas indústrias e produtores que, por um acaso, estejam acerca dessas regiões, também estão fazendo todo um trabalho de monitoramento e de acompanhamento do que vem acontecendo. Agora, nesse momento, nós intensificaremos a comunicação, a orientação aos produtores, não só aqueles produtores comerciais, que são aqueles ligados à agroindústria, as granjas de produção de ovos, mas aqueles pequenos produtores também que criam suas aves com a subsistência, ovos e tudo. Esses precisam também estar bem atentos pra proteger os seus plantéis, evitando também a incidência de influência viária. Então, existe todo um trabalho, a comunicação é reforçada, vai ser feito todo esse acompanhamento. E nós, como estamos distantes dessas regiões, a produção avícola, água industrial, ela tem o dever agora de intensificar as medidas de biosseguridade. Isso nós estamos fazendo e, ao mesmo tempo, contando com os técnicos do governo do Estado e do Ministério da Agricultura aqui na região sul, que estão fazendo um trabalho também de muita responsabilidade pra evitar que, se tivermos algum caso nessas regiões migratórias, que fique restrito a essa área e tome as devidas medidas eficazes pra contenção. Perfeito, José. E é sempre bom a gente lembrar da seriedade desse assunto, né? Caso seja, né, a doença, ela acabe chegando realmente ao Brasil. Pode haver algumas restrições nas nossas exportações, não é mesmo? Quais seriam os prejuízos aí causados pro Estado, que é o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil? É, nesse contexto todo, nós temos também avaliar o que vem acontecendo, né, ao longo dos anos, né? Nós temos a Organização Mundial de Saúde Animal, né, que já reestabeleceu algumas regras, né, que, havendo um caso de influenza, né, na região de aves migratórias, né, e aves silvestres, que não afetam o plantel comercial, né, não deverá afetar o fluxo. Claro que a gente entende também que existem vários acordos bilaterais, existem várias diretrizes da organização, que, num primeiro momento, né, se faz um alerta e se busca informações de como vai se estancar aí, né, qualquer caso que for detectado. Há possibilidades de um embargo parcial, com certeza, há possibilidades de uma restrição de acordo com a região afetada, com certeza, mas também, como eu disse, nós estamos trabalhando para darmos respostas rápidas e eficazes, porque nós já temos todo esse conhecimento do que vinha acontecendo no mundo há muitos anos. Então, é um momento de muita responsabilidade, mas que também pode, né, se tiver algum tipo de incidência, pode afetar temporariamente aí alguma relação de mercados. Bom, a gente espera que nada aconteça. José, muito obrigada pelas informações, viu? A gente vai ficar de olho e acompanhando tudo e trazendo todas as informações para o nosso público. Muito obrigado, agradeço e reforço aí que o setor está bem consciente trabalhando nas medidas preventivas. Obrigada pela participação. Até mais. Até mais.